E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no nosso canal Kamikaze Play E bem gang, hoje estamos aqui na série que vocês estão gostando pra caramba aqui no canal O Mundo Fantástico E já vai deixando seu like logo no início do vídeo, é sério Pausa o vídeo e já deixa seu like Por quê? Sabe por quê? Hoje eu não vou trollar ninguém, ou vou trollar Sabe o que eu vou fazer? Na verdade eu nunca trolei ninguém Mas eu queria fazer uma coisa, uma coisa bem legal pra todos da série Agora eu vou sair pra minerar e o meu objetivo é achar muitos diamantes Porque eu quero fazer uma picareta de diamante pra todo mundo E encantar ela com os encantamentos bons Sim gang, agora nós iremos fazer isso e vai ficar bem top mesmo E a gente vai entregar um presente pra cada um, certo? Então é o seguinte, você vai na descrição do vídeo Tem o link de todos os canais, beleza? Ok? E você, pra cada canal, você coloca um nome pra picareta, beleza? Porque a gente vai fazer essa picareta, certo? A primeira parte, esse vídeo aqui vão ser dois vídeos que vão sair hoje Essa primeira, ou três vídeos na verdade, né? A primeira parte onde a gente vai em busca de diamantes Sim, a gente vai em busca de diamantes Pra poder estar entregando esse presente pra eles que é bem importante, tá? Depois a gente vai vir aqui e vai renomear essas picaretas, tá? Por exemplo, você coloca aí no comentário Picareta do Robin Hood vai chamar picareta... Sei lá, pica do poder Pica do poder, nossa Mano, esse nome ficou meio obsceno, tá? Esse aqui só é um supositório, tá? Não vai ser esse nome, então você comenta Aí tem a picareta do JP A picareta da Kel A picareta da K E tal Aí vocês comentem aí o nome Que eu vou tá dando uma olhada nos nomes aí E... Bom, vai sair o primeiro vídeo Esse primeiro vídeo agora a gente Vamos em busca dos diamantes Bom, se eu não me engano são oito participantes Cara, eu não sei de qual Mas se for oito A gente... Três vezes oito, vinte e quatro diamantes Nós iremos precisar Mas vamos tentar achar trinta diamantes, tá? Ah, bom No último episódio, né? Foi uma live stream, tá? Olha só Morreu aqui o safadão Morreu aqui? Só morreu? Vamos vir pra cá? Eu tinha aqui acionado aqui E não tinha replantado O que a gente vai fazer primeiro aqui? A gente vai replantar essas coisas aqui, tá? E levar os alimentos embora Tá bom? Guardar Ah... E... Depois disso Nossa, tem que ser pra esse lado aqui Porque é esse lado que tá a porta Depois a gente vai cozinhar esses alimentos Na verdade eu já vou colocar pra cozinhar Tá? Um pack de batatinha Tá? Vou pegar aqui, ó Um pack de batatinha Levar aqui Trazer... Meu Deus Colocar aqui pra cozinhar, tá? Um packinho de batatinha Olha aqui Boa Um pack de batata Deixa eu ver aqui se eu tenho... Ah, aqui tem Boa Eu quero mais carvão Vou colocar aqui Carvãozinho pra cozinhar Tá? Um pack Eu vou colocar pra plantar novamente Na verdade 60, tá? Agora eu vou pegar um pack aqui de batata E vou deixar lá pro Robin Tá? Pra ele poder se alimentar Mas na verdade eu vou ser um cara bem bacana Eu vou vir aqui, ó Eu vou colocar pra assar Eu vou deixar assadinha pra ele, beleza? Então eu vou deixar aqui, ó Vou deixar batata assadinha pra ele lá E eu vou dar também dois packs de trigo pra ele Sim, porque a gente mora junto aqui, né? Então tem que dividir essas bagacetas aqui Vou deixar lá um pack pra ele, tá? Dois packs, na verdade, de trigo Deixa eu vir pra cá Aqui, ó Nossa, ele tem bastante já aqui, ó Vou deixar dois packs pra ele Eu vou entrar aqui também E vou alimentar os nossos animais Sim Porque eu vou precisar de muito livro Pra poder tá pegando quentamentos bons, né? Pra poder tá encantando a picareta de todo mundo E caraca, eu vou fazer picareta boladex É, pra todo mundo, beleza? Olha, é o seguinte Eu vou colocar um segmento, né? Como que sim um segmento? É, todas as picaretas vão ter a inicial boladex E mais um nome que vocês escolherem Beleza? É assim? Então, vamos juntos? Então Tá, vai ficar da hora, hein? Vai ficar muito top Só que eu preciso achar os diamantes Sim Preciso achar os diamantes Nossa, eu esqueci de uma coisa Eu esqueci de deixar a cenoura pra ele Mas depois eu levo junto com as batatas, né? Eu deixei Eu não deixei um pack, né? Na verdade, eu deixei 64 pra ele Mas de boa Depois eu coloco mais 4 lá pra ele Deixa eu ver se eu tô com a minha enxada aqui Caracas, eu não tô com a minha enxada Deixa eu voltar pra cá Porque a gente vai precisar arar a terra Pra poder tá replantando, tá? Aí, antes de sair pra explorar Esse mapa lenda maravilhoso Em busca de diamantes Deixa eu ver aqui Eu preciso Onde pode ser que... Ah, tá Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um novo, né? Vamos pegar aqui, ó Ferritos Ó, eu já tenho ferro, né? Eu vou sempre andar com um pack de ferro, mano Vou vir aqui Beleza Vou pegar aqui E fazer a nossa enxada Eu poderia ter feito lá, né? Mas a anta aqui esqueceu Mais de boinha Vamos sair pra cá Uhul E vim pra cá Vamos pra cá, ó Boa E vamos se plantar aqui Porque senão não cresce, né? Essa bagaceira aqui Vamos começar Não, vamos começar da parte de baixo Nessa parte de baixo aqui Eu vou colocar batatitas Ok Uhul Cadê a batatinha? Ah, cenoura eu acho que vou plantar tudo, hein? Ou não Porque batatinha rende mais, né? Eu poderia plantar batatinhas Né? Mas eu preciso de trigo também Na verdade a gente precisa de todos Que tem aqui Então vamos replantar primeiro aqui Ah, cansei, hein? Meu Deus do céu Como que eu trabalho Até suei nessa bagaça Mas agora vamos voltar pra casa, né? Guardar aqui o excesso Só sobra É, eu quero ir só com batatinhas, tá? É, eu vou ir levar as coisas que eu sempre levo Agora é hora de organizar É, primeira coisa Eu vou guardar todas as minhas coisas Que eu não vou querer Pronto, eu acho que eu guardei tudo, tá? Agora só falta pegar a comidinha aqui, ó Tá aqui as batatinhas Tem um total de 53 E aqui tá assando umas batatitas, tá? É, metade aqui é do... Do Robin Então eu vou deixar guardado aqui Depois na hora que tiver 64 Eu vou tá levando pra ele, tá? Então beleza Agora partiu Eu vou pegar só mais essa carninha aqui, ó De segurança, tá? Vou pegar metade dela 17 Pra gente poder tá levando também Ok? Então agora partiu Na verdade tem peixe ali também Mas eu vou deixar ali Pra ficar diferenciado E ter bastante coisa Porque quando vem visita aqui, né? A gente tem que ter comida Pra dar pros visita, né? Meu Deus do céu Agora Uma coisa bem importante Que eu quero fazer É pegar um pouco de árvore Sim Pegar na verdade madeira Pra gente poder tá explorando por aí Sem perigo nenhum De faltar alguma coisa pra gente, tá? Então eu vou vir pra cá Vou pegar... Deixa eu ver Qual madeira que eu vou pegar? Acho que eu vou pegar madeira de carvalho mesmo Que tá mais perto aqui E tem mais Pra gente tá pegando Então eu vou pegar madeira agora Ah, peguei 41 madeira E também uma maçãzinha Uhul Caiu uma maçãzinha aqui De boa De boinha Temos até uma maçã agora E caracas Eu tenho bastante maçã E dá pra fazer maçãzinhas dos capirotos Dos capiroterms Olha, eu vou aproveitar Que tá anoitecendo E eu vou dormir Bom Como vocês sabem Esse lado aqui Meu, foi totalmente explorado O pessoal já pegou Tudo que tinha por aqui Eu acho, tá? Então o que a gente vai fazer Nós iremos Ir pra um outro lugar E achar uma caverna Boladex Daquela bem boladona mesmo Pra gente poder tá Mineirando E ver se a gente consegue encontrar Diamante mais facilmente Ainda bem que agora Temos aqui uma picareta Olha só Com Fortuna 3 Que vai ser bem top, tá? Eu vou explorar a caverna E tipo assim Eu vou trazer também ferro E lápis lazuli E também um pouquinho de redstone Porque estamos precisando, tá? Eu acho que eu esqueci De fornalha, tá? Mas fornalha é de boinha Porque é só pegar pedra Eu vou nessa direção aqui, ó Vou indo nessa direção aqui Pra ver se Eu encontro uma caverna, tá? Eu vou correr bastante Pra cá Nessa direção E depois que eu tiver chegado Bem longe, né? Bem distante daqui Eu vou pegar E vou parar Vou ver se eu entro Numa caverna E ver se essa caverna É grande Pra gente poder Ver se encontra diamantes Um pouco mais fácil, né? Porque por aqui O pessoal já explorou Pra caramba E aqui de baixo Tá totalmente esburacado Tem muita coisa aberta aqui Olha só Vou nessa direção Tem até um cavalinho De boita aqui, ó Eu poderia até Vim de cavalo Pra ir um pouquinho mais rápido, né? Já que eu não iria Atravessar o mar Mas só que Eu quero dar uma olhada Nesse cavalo aqui Eu quero ver se Ele é forte Ele não é tão forte assim Então de boa Vamos continuar aqui Porque se ele fosse forte Talvez eu iria voltar Pegar a minha cela Pra ficar com ele Tá? Por aqui ainda não Porque eu vi gente Vindo por aqui Explorando por aqui Debaixo da terra Então eu vou caminhar Mais um pouco, tá? Eu acho que eu vou passar Aquelas montanhas Depois daquelas montanhas Eu vou entrar Em uma caverna Essas montanhas aqui Bem aqui na frente Vamos passar elas aqui E depois a gente entra Em uma montanha Parece ser planície também Só em um nível mais alto ali, né? Nossa, tá cheio de clipper aqui, velho Fala sério Olha o tanto de clipper que spawna Meu Deus do céu Esse mundo tá cruel Galera Andei pra caramba Nossa Eu cheguei aqui Numa caverna bolada Parece, né? Aparentemente Aparentemente é boladona E parece ser uma caverna grande Só que tem Mobs ali E eu já vou acabar Com a raça deles Na flechada Antes de adentrar Esse local Eu sei que tinha mais Tinha mais, tinha mais Tinha um esqueletinho aqui Olha só Morreu Morreu Não, não morreu ainda Tá, tem um esqueleto aqui também Morreu Boa Você vida louca Você loucão E vou dar um pulo aqui E o capiroto E já chegar Irritando já o bichinho Cadê ele? Cadê ele? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Caracas Eu odeio essa espada Com aspecto flamejante Sério Se eu pudesse tirar Eu tiraria Ou vou fazer uma outra espada Assim que eu tiver recursos suficientes Tá? É Agora O que eu preciso Primeiro É achar É Eu preciso achar carvão Sim Primeiro eu preciso achar carvão Pra depois Descer mais Porque Apesar que a gente vai descendo Nossa Tem um clipper Nossa Vai explodir Vai explodir Sério Tem um clipper ali Mano Tem um clipper ali Sai clipper Isso Morreu na primeira Boa Boa Só toma clipper Pra você largar a mão desse tontão Veio atrás do gueto E ferrou Tá Eu não sei se essa é uma caverna grande Então por isso eu tô Dando uma olhada aqui Antes né Ela tá dando a volta Agora começou a subir novamente Então provavelmente Eu acho que essa caverna Não seria grande Tá Entramos numa caverna aqui Que ela não é grande Então É melhor a gente sair daqui Tá E vamos procurar uma outra caverna Que seja mais fácil Onde não precisamos escavar Pra tá chegando Na parte de baixo Tá Ó Tem carvão aqui Vou aproveitar e vou pegar carvão Pra eu pegar carvão Vou usar aqui com fortuna Que já vai render bastante carvão pra gente E não vamos precisar mais se preocupar com Nossa Nossa Olha Achei mais uma parte aqui ó Olha só Achei uma parte aqui embaixo Uhul Caracas O que que é aqui? Ah é a mesma parte? É a mesma partinha É a mesma partinha Tá Então vamos sair daqui Então vamos continuar na nossa caminhada Apesar que tem um outro lado aqui ó Vamos dar uma olhada aqui Porque aqui parece ser bem maior Caracas Deixa eu comer aqui Que aqui parece ser bem maior mesmo Deixa eu pegar minhas picaretas Tá Inquebrável e eficiência vai vir aqui Uhul Deixa eu ver onde eu posso colocar Ah Lugar da pá aqui Vou tirar essa inchada na verdade Deixa aqui Olha só Deixa as duas aqui Na verdade E também tem uma coisa muito importante Vamos fazer assim E assim Olha só Pra ficar aqui perto ó Picareta com fortuna não Mas essa aqui pra cá Tá Essa aqui é com eficiência 4 Pra quebrar bem mais rápido os blocos Olha só Aqui dá pra gente fazer uma escada aqui ó Beleza Belezinha E descendo aqui Vamos dar uma olhadinha aqui Pra ver se tem alguma coisa de interessante Olha só Aqui parece ser grande hein Caramba Aqui parece ser bem grande mesmo Pelo menos Ai caracas Não Não Ai que susto velho Ainda bem que eu tô com uma armadura bolada velho Nossa Tirou meio coração meu Foi isso mesmo Meio coração né Que susto mano Nossa o clipper é muito foda Assusta pra caracas Tá Agora vamos pegar aqui ó Fazer bastante stick Olha só Vai dar muito stick Sério Deu muito stick Vamos juntar aqui de novo Vamos tentar deixar organizado Nosso inventário né Agora aqui fazer as tochitas E pronto né Deu bastante tocha Vamos colocar a madeira pra cá Uma coisa bem importante Que a gente tem que fazer É jogar essa muda pra cá Que eu não quero ela E jogar essa semente também Pra sobrar um pouquinho de espaço Aí a gente coloca o que? Nada Só coloca isso aqui Pronto Tá bom E o ferro aqui em cima Pronto Olha só Organização do gueto Beleza Vou colocar aqui Agora a gente vai pegar Um pouquinho de carvão com fortuna Beleza Então vamos pegar aqui Já vai dar bastante né carvão Então é bem provável Que não precisamos pegar mais carvão Vou pegar aqui carvão E começar a explorar essa caverna Ok Vou pegar aqui É Picareta com fortuna E bora pegar nos carvãozinhos aqui E dar uma explorada nessa caverna Ultra gigante Pelo menos eu espero né Um inscrito falou pra mim Que eu tinha que Foi na outra série tá Relaxa Relaxa Me empolguei Não é nessa série não Ok Peguei aqui Deixa eu ver aqui Nossa Deu 47 Só esse pouquinho que eu peguei aqui Já deu 47 Deu bastante tá Então vamos dar uma explorada Nessa caverna E os ferros Lembrando que os ferros E ouro Essas coisas tudo eu vou pegar tá É Deu ruim também Porque aqui parece ser uma caverna Bem pequenininha também Tá Então não é uma caverna Mega gigante Como eu pensei Que seria Tá Por aqui eu fui Deixa eu pensar Deixa eu ver por aqui Vou dar uma olhada pra cá também Porque pode ser que aqui Olha só Olha só Aqui parece ser bem maior Tá bom Ender Eu juro que eu não queria fazer isso Mas eu vou acabar com sua raça Tá Eu queria fazer isso sim Ai meu Deus Ai meu Deus Que susto velho Que susto meu coração Ai meu coraçãozinho Caraca Vamos descer aqui Aqui parece ser gigante hein Meu Deus do céu Aqui parece ser gigante sim Caramba Encontramos uma caverna grande Aparentemente Então é hora de explorar Esse negócio aqui E vamos ver se a gente vai encontrar O que queremos Que são dimas E precisamos de no mínimo 30 Então esse é o objetivo Desse vídeo Bom vocês podem ver Que eu tô escavando aqui Eu desisti de andar Na caverna Agora eu vou minerar Até umas horas aqui E eu tenho certeza Que eu vou conseguir Encontrar a dima Mano Nossa Já contei lá Para os azuis E eu vou descer Até a pedra matriz Para ver se eu consigo Encontrar Eu vou descer até a pedra matriz Para fazer uma contagem Tá Eu vou subir alguns blocos 5 mais ou menos Para a gente começar A fazer uma mineração marota Caracas Cheguei numa caverna Bem aqui embaixo Nossa Que sorte Que sorte Olha só Então Aqui é bem mais provável Que tenha Diamante Do que lá em cima Então é hora de começar A dar uma explorada Nesse local aqui E galera Olha o que tem ali Caracas Achei diamante Achei diamante Uhul Meu primeiro dima aqui Caracas Agora a gente vai Transformar esse aqui Em obsidian Certo Vamos jogar uma aguinha Aqui em cima Ok Pronto E não podemos perder Nenhum diamante Sério Não podemos perder nenhum Porque o negócio Vai ser tenso Tá Vamos quebrar aqui Com picareta com fortuna Pode ser que eu erro Nossa tem bastante Tem bastante Já estou conseguindo Enxergar 3 aqui Vamos quebrar aqui em volta 4 Boa Olha só Aparentemente Aqui vai ser de boinha Porque Aparentemente Nossa Deixa eu transformar Isso aqui em obsidian Mano Boa Vamos transformar em obsidian Pra ficar 100% seguro Olha tem mais aqui atrás No fundo E olha só Que da hora Caracas Ainda bem que eu quebrei aqui Ainda bem que eu quebrei aqui Então dá pra ver aqui por baixo Olha só Então vamos pegar Colocar uma pedrinha aqui Assim Boa E mais aqui por baixo Assim Tá Vamos usar aqui a picareta Quebrar aqui mais por baixo Quebrar aqui Nossa quebra a picareta Ela não vai quebrar Não vai quebrar Na verdade ela quebra eu acho Mas não vou quebrar Não vou quebrar aqui Deixa eu colocar aqui Ótimo Deixa eu quebrar aqui também Deixa eu Não posso me arriscar A perder os dimas Nossa olha aqui Olha só Ainda bem que eu estou sendo precavido Se não poderia acontecer o que Poderia que Acontecer de Meu Deus Meu Deus Queimaram o meu diamante E deu trabalho Pra achá-lo Meu trabalho Mas eu até que achei rápido hein Porque normalmente Eu sempre demoro pra caramba Pra achar diamante Mas essa picareta aqui Tá ajudando pra caramba velho Essa picareta aqui É a picareta do capiroto mesmo Caracas Deixa eu só jogar aqui ó Uma guita Pronto 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 Tá Não tenho nada de diamante tá Certo Agora é hora de quebrá-lo E vamos ver tá Tem aqui uma picareta Ela tem Fortuna 3 E vamos ver quantos Tem 1, 2, 3 4 Tem 5 blocos Vamos ver quanto vai render Não tem 5 não Tem 1 Quebrei 1 Caraca não tem espaço Nossa dropou 4 1 dropou 4 1 diamante Quer dizer 1 bloco que eu quebrei de diamante Já dropou 4 Próximo Vamos ver Caracas Esse dropou só 1 mano Aí tá de brincadeira Cadê a minha cara né Esse aqui dropou 2 Tá Total de 7 já E aqui Aqui dropou 1 também Ah tá de brincadeira com a minha cara Tá Esse aqui dropou 3 7 5 mano Não 4 4 Beleza Com 5 blocos conseguimos pegar já 12 diamantes Mano Que top Que top Sério Top demais Caramba Vai ser bem mais fácil do que eu pensei Se continuarmos desse jeito Galera Mais diamante Uhul Olha aqui Delícia Haha Caracas Que sorte E eu vou aproveitar pra fazer o primeiro pit stop Como é esse gueto pit stop Eu tenho que parar pra consertar minha picareta Vou pegar aqui ó Vou pegar também aqui um lápis lazurinho Que já dá aquele xpezinho Marotão Haha Que top gang Achamos diamante novamente Haha E foi muito rápido Sério Foi rápido pra caramba Deixa eu pegar aqui a bigorninha Bang Tá Vamos colocar ela aqui no chão Tá E vamos agora pegar aqui A nossa picareta Caracas Espero que dê pra consertar né A gente vai colocar ferro aqui Nossa Vai 35 de XP Só sente A dor no coração Haha Mas beleza ó Conseguimos aqui consertar Ih deixa eu vir aqui Deixa eu pegar esse aqui né Caracas Deixa eu já fazer aqui um dispenser aqui tá Ah Vou tá jogando tudo As pedras Porque eu não vou Tá levando isso pra lá agora Eu quero Muito espaço aqui Só pra pegar minérios mesmo Vamos jogar tudo isso aqui fora Tá Dessa vez Pólvora Pólvora Dá pra gente trollar alguém Se a gente for trollado né Então eu acho que vou fazer Um armazém de pólvora Tá ligado Porque se alguém me trollar Eu tipo vou lá Exploda A casa inteira dele Tá ligado Nossa pessoal Meu Deus do céu É melhor não ficar fazendo essas coisas não Não gosto Eu não gosto dessas coisas Não gosto de destruir Eu gosto de deconstruir Destruir não Beleza Tá Agora vamos fazer aquele jeitinho maroto né Quebrar aqui ó Desse ladinho aqui Pra ver se não vai ter nada embaixo né Pra Tá queimando Nossa tão Nossa tão quegueto Meu Deus do céu É tão difícil achar diamante Porque se queimar um Já dá vontade de chorar Deixa eu dar uma olhada aqui É aparentemente aqui só vai ter Três dimas Olha só Não tem mais aqui por baixo Tá Olha só Aqui só vai ter três dimas mesmo Olha só Boa Mas Temos um total de doze Com essa picaretinha aqui ó Pode ser que drop Até uns Seis Oito Por aí Dependendo né Dependendo Olha só Nossa aqui dropou só um Só porque eu falei né E aqui Nossa aqui dropou três agora Foi pra dezessete já E Aqui dropou quatro Quatro Três Sete Oito Tinha doze É isso Meu Deus do céu Deu bastante Deu muito dimas Caracas Então tá Vamos quebrar aqui agora Vai com a picareta né gueto Tem uns ferritos aqui Não Não conheço a picareta com essa Isso Essa picareta do capiroto Olha só essa picareta Meu Deus do céu Como que ela é top Galera Mas que susto agora hein Nossa senhora Ainda bem que era rasa Essa bagaça Que susto que eu tomei agora Eu sou muito burro Pulei na lava Caracas Como que eu sou anta mano Mas de boa Ainda bem que eu tinha água aqui pra salvar E ainda bem que eu tenho a picareta Quer dizer Eu tenho aqui uma armadura de boladona Então não Não sofri tanto dano assim Mas eu assustei agora hein Gelou hein Pensou morrer com tudo isso aqui Nossa senhora Galera Tá bem difícil agora Tá complicado Não to conseguindo mais achar diamante Mas eu já achei 21 Tá É o segundo pit stop agora Pra gente parar Consertar aqui Nossa pior que Não vai dar pra consertar Precisamos pegar mais XP Pra consertar aqui A nossa picareta Olha só Nossa Ficou muito caro agora gente Caracas Só que faltava Não dá pra gente consertar A nossa picareta mais Caracas Eu vou ficar muito triste Sério Então acredito que eu não vou conseguir Mais consertar A minha picareta Meu Deus do céu Tá Talvez seja porque Eu tenho pouco level Deixa eu vir aqui Fazer aqui Na verdade eu poderia Estar colocando aqui Tu coloca isso aqui Que é bem mais fácil Beleza Transforma tudo em obsidian Então eu acho que Tá na hora da gente Começar a explorar Um pouquinho aqui Pra ver se a gente Encontra Sem estar quebrando as coisas Porque minha picareta Ela ficou muito cara Pra arrumar Talvez eu precise subir Um pouco mais de level E talvez dê pra arrumar Mas se não der pra arrumar Eu juro pra vocês Que eu vou ficar bem triste Mesmo Então vamos dar uma olhada aqui Quem sabe a gente consegue Encontrar alguns diamantinhos Expostos por aqui Um pouquinho mais de level Galera Olha só que eu achei Uma mina Achei uma mina Achei uma mina Toma Toma Safadão Boa Vamos dar uma explorada Nessa mina Pra ver se a gente consegue Encontrar baú Sim Caracas Tem um buracão aqui Mano Tem um buracão aqui Tá Vamos fazer aqui uma passagem Deixa eu usar esse aqui Ok Nossa Tô escutando barulho Estes estranhos Que medo Tá Vou ter que descer aqui Nossa Um clipper Meu Deus do céu Um clipper Um clipper Toma Toma clipper Toma Toma Nossa Explodiu tudo Ainda bem que eu tô forte Caraca Se eu não tivesse forte Já era Estava encurralado E iria morrer Deixa eu ver se a mamadura Tá quebrando Não Não tá se quebrando ainda Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Pra cá Pra cá E é hora de dar uma olhada Nessa mina aqui Vamos ver se a gente vai encontrar Alguma coisa interessante Será 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 Meu Deus do céu Eu acho que eu vou lá Vai Vou lá Tenho aqui uma armadura bolada Então vamos quebrar essas dungeons aqui Beleza Vamos ver aqui Vai spawnar Vai spawnar Vai spawnar Beleza Vamos quebrar aqui Uma coisa que eu queria saber Tem Ah não trouxe minha picareta Com toque suave Eu queria saber Se eu quebrasse aqui Com toque suave Ela ia vir inteira pra mim Beleza Consegui recuperar aqui O meu level Provavelmente vai ter Do lado de lá Provavelmente vai ter Algum baú Ou alguma coisa do gênero Espero que tenha Sempre tem Mas antes disso Já que eu consegui subir E recuperar meus Nossa Eu deixei minha bigorna lá Eu deixei minha bigorna lá Não acredito que eu deixei minha bigorna Vou fazer um motor aqui Rapidão Aproveitar que eu tenho ferro aqui suficiente Que dê pra fazer Eu acho né Pelo menos Caramba Eu tô deixando bigorna Espalhado pra todo lugar Tá Vamos pegar aqui Três Nossa Faltou um aqui Beleza Vamos pegar aqui Colocando um Ok pronto Agora vamos fazer uma bigorna aqui Rapidinho Pra ver se a gente consegue Consertar agora Já que Aquela hora eu tinha pouco level Deu muito caro Se eu não conseguir consertar Eu vou chorar Sério Eu vou chorar Ah Deu muito caro de novo Mano Ah Fala sério Nossa mano Esses negócios de encantamento Do Minecraft P Tá muito Tá muito estranho Tá muito estranho Dá pra me consertar antes Mas agora não dá Será que tem Tipo assim A quantidade de vezes Que você pode consertar Sei lá Se tiver Eu nunca ouvi falar Mas beleza Vamos vir pra cá Agora vamos pegar aqui Quebrar tudo aqui Vamos ver se do outro lado A gente vai conseguir encontrar Alguma coisa bacana né Seria legal se a gente conseguisse Encontrar o livro Com eficiências e tal Mas beleza Vamos quebrando tudo aqui É Eficiência é inquebrável Nossa Muito complicado fazer Bom Pra um lado bom né Ainda bem que A experiência se mantém Então Isso ajuda pra caramba Porque depois que você Recupera um de XP Ele já vai aumentando tudo Olha só Mano É sério que não vai ter um baú aqui? É sério que não vai ter um baú aqui? Vamos quebrando aqui Mano Não tem baú Caracas Não tem baú Nossa Não tem baú Fala sério Não tem baú Deixa eu dar uma olhada pra baixo Que quem sabe Esteja pra cá né Caramba Não tem nenhum baú aqui mano Que isso Não pode isso gente Não pode isso Deixa eu vir pra cá agora Vamos fazer o seguinte Vamos continuar explorando né É a vida E bom galera Acabei de sair da caverna Bom Eu consegui 21 diamantes Tá Vai dar pra fazer 7 picareta Eu vou verificar agora Quantas pessoas mesmo tem Na farm E já volto Galera Acabei de verificar E adivinha só Quantas pessoas tem Tem um total de Caracas 11 pessoas Então eu vou precisar de 33 diamantes Pra poder fazer Uma picareta bolada Para cada Membro Tá Então vai ser o seguinte Olha só Eu tenho 21 Já dá pra fazer 7 Certo Então vai faltar Pra 4 pessoas Que eu vou precisar De mais 12 diamantes Sim No momento Eu tô voltando pra casa agora Porque Como que eu preciso minerar Pra poder tá achando Tá bem complicado De achar nas cavernas E Vale lembrar também Nossa Eu tô esquecendo de olhar a bússola Nem sei pra onde eu tô indo Meu Deus do céu Mas aparentemente Eu tô indo pro lado certo Olha só Ainda bem Beleza Então eu preciso Arrumar a minha picareta Que não vai dar Na verdade não vai dar Pra me arrumar Mas eu vou ter que Encantar uma outra Pra deixar ela bem bolada Pra gente poder Tá voltando pra lá E dessa vez Eu vou encantar uma de dima Tá Pra ela durar mais Só que O que que vai acontecer A gente vai ter Menos 3 diamantes Então A gente vai precisar De um total De mais 15 diamantes Então Bora lá né Bora lá Vamos voltar pra casa E fazer essa bagaceta aqui Galera Finalmente voltei pra casa Nossa Como que eu andei Caracas Eu não imaginava Que eu estava tão longe Mas gang Esse episódio Já está ficando Muito comprido Achamos aqui 21 diamantes Certo Vamos precisar Um total de 33 Só que Iremos usar 3 Pra fazer uma picareta Bolada Pra gente poder Minerar esses diamantes Porque tá bem complicado Mesmo Então vai faltar Um total de 15 diamantes E no próximo episódio Vamos continuar A saga Em busca Dos 33 diamantes Certo Então Já deixa seu like Porque é muito importante Nos vemos no próximo episódio Provavelmente eu vou soltar Hoje pra vocês ainda Porque eu quero terminar Essa saga Porque eu estou muito ansioso Pra entregar presente Pra todos da série Então um grande abraço Pra todo mundo Espero que vocês tenham curtido Mais um episódio Aqui do nosso canal Dessa série Que tá sendo muito legal Ok Vocês estão curtindo pra caramba Estou indo nessa Um grande abraço Pra todo mundo Fiquem todos com Deus E falow Galera